O futebol é engraçado, ele muda tanto que às vezes vídeos que a gente faz ontem, eles perdem o valor muito rápido. A gente produz conteúdo aqui todo dia, fica quase que numa confusão mental. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a convocação de Javier Mascherano em relação a Bruno Zappelli, que jogaria na seleção argentina sub-23 no processo do pré-olímpico ali como um todo. Hoje a informação já é diferente, hoje a informação é que o Zappelli está convocado por Leonel Scaloni, atual técnico, campeão da Copa do Mundo, atual técnico, campeão do principal torneio de seleções. Vai estar junto à seleção principal, junto a várias referências, jogadores de Premier League, Garnatio, Álvares, Lisandro Martínez, Emiliano Martínez, enfim. E não vai ser só o Zappelli que foi convocado, né? Quem foi convocado também? Lucas Esquivel, lateral esquerdo. Esse foi mais surpreendente, apesar da gente fazer uma avaliação muito nossa, a gente ignorar muito o que o Lucas vinha fazendo no União da Argentina, que já vinha sendo muito valorizado ao ponto do Atlético ter vencido uma grande concorrência em relação ao Esquivel. E eu acho que o primeiro ponto a ser falado é a felicidade de ver os jogadores do Atlético sendo convocados para a seleção principal de um país tão relevante quanto a Argentina, repito, o atual campeão de uma Copa do Mundo, mas, assim, é muito expressivo a gente perceber que o sistema de captação do Atlético é absurdo. Muito se fala de alguns equívocos, pode ser chamado assim, como a contratação, sei lá, do Thiago Andrade, mas o setor de mercado do Atlético monitorou, prospectou, fez com que a contratação de dois caras que tinham interesses do futebol europeu fosse impossível. Quando eu falei que a janela tinha sido muito boa, a partir do momento que a gente tinha trazido os Apele e Esquivel, muitos acharam insuficiente, mas eu acho que é um cenário que comprova como o Atlético prospectou e contratou muito bem, né? São dois jogadores que já foram procurados por clubes europeus e é aquele tipo de contratação que eu acho que o Atlético cada vez tem que fazer mais. Olhar para os países vizinhos, principalmente a Argentina, né? Que eu acho que é uma liga que ainda é distante do futebol brasileiro, mas é uma liga próxima do futebol brasileiro e ver que tem vários e vários jogadores que podem dar o retorno financeiro, que é muito importante ainda para o clube e com certeza Esquivel e Isapel vão dar esse retorno financeiro, levando em consideração que a convocação valoriza mais eles e um retorno técnico. Eu acho que assim, os dois já vêm nos ajudando. O Esquivel, muita gente, credenciou duas falhas dele contra Cruzeiro e contra Bolívar para serem motivos de crítica, eu não acho. Eu acho que foram muito mais falhas dos nossos pontos. Nossos pontos não souberam ter jogo de costas para que pudessem receber aquela bola. Óbvio que o Esquivel pode ter dado um mole ou outro, feito um jogo ruim ou outro, mas também está nesse processo de adaptação, mas acho que vem nos ajudando. É um jogador que eu acho que marca bem, bom nas divididas, com capacidade de se impor ali em alguns duelos, sabe? É um cara que acho que tem uma boa saída de bola, uma boa interpretação de bola longa, bola curta. E foi um cara que também está jogando mais muito por causa da lesão do Fernando, né? Eu acho que o Atlético, naturalmente, teria mais calma em relação ao Esquivel. Mas eu acho que o retorno que ele vem dando é muito bom, é um lateral mais construtor, uma posição que está valorizada no mercado, tá? Saibam disso, por exemplo, na última temporada, a Cherby e Caio Walker, dois finalistas de Liga dos Campeões laterais que faziam a saída de três, que marcavam por dentro, que faziam essa composição da linha de cinco. Então, eu acho o Esquivel um lateral extremamente atualizado, velho. Um lateral extremamente atualizado em relação às demandas que a gente tem no futebol mundial como um todo. Não sei nem se vai jogar, acho que é uma convocação muito mais para elenco, mas só o fato do Esquivel, dos apelos estarem com o Messi, estarem com esses grandes jogadores da seleção argentina, Julian Alvarez, e jogadores que fizeram... McAllister, jogadores que fizeram parte desse título mundial, eu acho extremamente expressivo, acho extremamente comemorável essa troca, né? Que, querendo ou não, passa a ser uma troca. E a partir do momento que a gente vê os apelos sendo convocados, eu acho que tem dois grandes motivos para a convocação dos apelos, e eu acho importante a gente dizer isso, porque já estão nas redes sociais. Ai, mas o Wesley Carvalho não usa os apelos, mas o Scaloni usa os apelos, mas o Wesley não usa os apelos. Cara, no final das contas, os apelos, eu acho que o principal motivo da convocação dos apelos é o fato da seleção argentina não querer perder o Bruno Zappelli para a seleção italiana. Existe uma clara disputa entre Itália, que convocou inclusive os apelos primeiro, e a Argentina para ver quem fica com esse talento. Tanto que vários e vários e vários clubes italianos, Elas Verona, Roma, tiveram outros que eu não estou lembrando agora, tiveram interesse em contratar o Bruno Zappelli. Acho que o outro foi Salernitano, foi um tipo pequeno assim. Então assim, a rota Zappelli-Itália era basicamente uma rota pronta. A convocação parte muito do fator vou tentar manter esse cara aqui, acho muito inteligente da parte da seleção argentina. Por exemplo, a seleção brasileira perdeu um cara para a seleção portuguesa, que o Tite até tentou convocar, mas ele não quis ser convocado, que foi o Matheus Nunes. Então assim, as possibilidades hoje atuais de migração, elas abrem essas brechas que são possíveis de você ter um jogador defendendo não necessariamente o seu país de origem. E outro é o talento, a gente já falou do Esquivel, extremamente talentoso, é um meia muito argentino, a gente tem essa referência de Aymara, a gente tem essa referência de Verón, a gente tem essa referência de, enfim, de Riquelme, a gente tem essa referência de tantos, até de alguma característica do Messi, não nível do Messi, característica de ser esse camisa 10 atrás do centroavante com muita liberdade, com muita mobilidade para entrar na área. Acho que de alguma maneira o Atlético vai em algum momento encontrar a melhor utilização para o Zappelli, acho que é questão de tempo. É um cara que chegou com um contrato de 5, 6 anos, não é um cara que chegou com um contrato de um ano que o Atlético tem que usar de maneira desesperada, mas acho que essa oportunidade, essa experiência para mim vai ser de um nível bem alto para os dois, sabe? e é algo que eu comemoro, eu acho que é o tipo de situação que o jogador se motiva mais, é o tipo de situação que o jogador sonha, então para o jogador ele saber que ele está realizando um sonho a partir do momento que veste a camisa do Atlético, para mim é gigantesco, como o Canobi vem sendo convocado, como o Terence teve sua primeira convocação, Vitor Roque, Bento, então assim, hoje o caminho do Atlético para as principais seleções da América do Sul é um caminho que existe, as três principais, Uruguai, Brasil e Argentina, então parabéns aos dois, aproveitem esse momento os dois, espero que dê tempo de jogar contra o Flamengo.